Uma porta aberta no céu. Abram comigo a Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. E se você se lembrar bem do estudo de ontem, nós terminamos falando que João, assim que ele terminou de redigir as sete cartas, ele terminou numa situação de preocupação com o estado da igreja. Porque a história da igreja cristã não era a história mais bonitinha a ser contada. Embora durante a história do cristianismo você tenha relatos de mártires, de pessoas fiéis a Deus, que morreram, deram a vida pelo evangelho, que pregaram a palavra de Deus, mesmo sob o risco de vida, você também tem, infelizmente, situações de apostasia, de negação da fé, de infidelidade à aliança. E João estava preocupado. Aí no capítulo 4, que eu espero que você acompanhe na Bíblia e na sua casa, e os que estão comigo e que também acompanhem, é dito assim. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta ao falar comigo, dizendo, suba para aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu. O que João quis dizer com isso? Alguns comentaristas pensam que o fato de João dizer, e eis que me achei em espírito, dá a entender que ele teve essa visão num dia diferente da visão das sete cartas. Porque Lely fala, Arrebatado fui em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz por detrás de mim que dizia, o que vês, escreve, manda às igrejas que estão na Ásia. Agora o que acontece? João vê uma porta aberta no céu, e a mesma voz que falara outrora, no outro momento, dizia para ele, suba para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. E João é arrebatado em espírito, ele passa a estar num estado de espírito. Fica sem sentido, se ele já estivesse em espírito, voltar a estar. Então alguns pensam que essa visão foi dada numa outra época. Mas isso é apenas um detalhe histórico ou teológico. Vamos ver agora qual foi a cena que João contemplou diante dos seus olhos assim que ele foi ao céu. A Bíblia diz que ele viu um trono armado no céu. Evidentemente, o trono de Deus. Como seria o trono de Deus? Vamos ler na Bíblia comigo? Acompanhe a leitura aqui. Apocalipse, capítulo 4. Eu continuarei lendo aqui a partir do verso 3 em diante. Vou ler o verso 2 novamente. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 trono e nele estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiam relâmpagos, vozes, trovões e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo que são sete espíritos de Deus. Diante do trono havia também algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono, à volta do trono, havia também quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro semelhante ao rosto de um homem e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, cada um deles, respectivamente tendo seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro e não tinham descanso algum, nem de dia nem de noite, clamando, Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glórias, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, ao que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando, digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse é o texto. Agora, uma coisa importante para a gente analisar, na verdade até eu fechei minha Bíblia, mas gostaria que você ficasse com a sua aberta, é qual é o sentido prático disso para nós hoje. Uma vez um amigo me falou, olha, é importante o conteúdo, mas se você não trouxer aquilo para a realidade das pessoas, o coração não fala ao coração. E eu concordo com essa observação. Então vamos pegar essa visão do trono e vamos transformar em duas situações práticas para você que está hoje. Se eu estivesse lendo a Bíblia numa época de problemas, esse talvez não seria o melhor texto para eu ler. Os seres ali clamando glória a Deus, digno és e comemorando. Eu não gostaria de ouvir de comemoração, estou triste. Aliás, era essa situação psicológica que João estava. Raciocine comigo. João estava preso na ilha de Pátimos contra a sua vontade, cercado de água por todos os lados, vendo no alto do monte o templo da deusa Artemis, sentindo preocupação sobre-humana com a igreja que ele deixara em Éfeso e na Ásia Menor, sabendo que a igreja estava sendo atacada por muitos dissidentes, por gnósticos, por grupos separatistas, sabendo que a sua vida estava com o risco de acabar a qualquer momento porque Domiciano poderia mandar matá-lo na ilha de Pátimos, sabendo que Jesus parecia nunca mais voltar, tão demorada a promessa da volta dele. João certamente, em Pátimos, não estava nos seus melhores dias. E para piorar esse quadro de João, ele termina a primeira parte da visão ainda mais preocupado com a igreja, como eu disse ontem. As sete cartas não revelavam a melhor história. Começa até bem, com a cidade de Éfeso sendo elogiada, mas ali já há uma advertência de Cristo. Eu tenho, porém, contra você que você deixou o seu primeiro amor. Depois ele vai passando por todas as cartas até Laodiceia e o quadro só vai piorando, 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 até que chega em Laodiceia e fala, você é miserável, pobre, cega e nua. João não estava definitivamente no seu melhor dia. E agora, quando ele vê o céu, vê todo mundo feliz, dando louvores a Deus, parece uma cena sádica de alguém rasgando dinheiro na frente de um pobre. João deveria ter questionado. Poxa vida, nós estamos sofrendo aqui e vocês comemorando. Não há o que comemorar, eu estou preocupado. É assim que você muitas vezes se sente diante de uma cena como esta? Você está angustiado? Triste? E de repente alguém fala assim, dê louvores a Deus. Louvor a Deus? Uma vez uma jovem viúva, que era muito amiga minha desde a infância, o marido dela faleceu num acidente. E eu estava na igreja, na época era aquela comemoração de fim de ano, então tinha uma santa ceia ao pôr do sol. Muitas igrejas ainda têm essa boa prática. E as pessoas levam uma oferta e durante determinado momento começam a agradecer pelas bênçãos durante o ano. Ela estava tocando o piano, depois ela começou a chorar no canto e falou comigo assim, eu não tenho o que agradecer esse ano. Meu marido morreu num acidente. O que eu vou agradecer? Eu não estou nem com vontade de tomar a santa ceia. Num primeiro momento eu concordei com ela. E digo que ainda respeito a dor dela. Mas depois de alguma reflexão eu comecei a pensar, será que nós devemos dar louvores a Deus somente nos momentos bons da vida? Ou será que mesmo a situação ruim pode me mostrar o motivo pelo qual eu seja grato? Por exemplo, a pilha de roupas na minha máquina de lavar pode ser um problema, mas um problema que mostra que eu tenho roupas. Aquele som de uma música horrível pode ser um problema, mas um problema que me revela que eu tenho audição. Perceberam? Aquela comida com um gosto meio ruim pode ser um problema, mas um problema que me mostra que eu tenho paladar. E há muitas coisas que nós temos na vida diariamente. E você que está em casa, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu não quero que desdenhar a sua dor. De maneira nenhuma. Não interprete assim. Mas saiba que há muitas coisas que você tem diariamente na sua vida que são o ardente desejo e oração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Você está assistindo essa mensagem enquanto janta aí na sala e colocou o celular e está me escutando e jantando? Sabe quantas pessoas hoje não têm o que comer? Aqui em São Paulo, de onde eu estou pregando, está um pouco frio desde anteontem. A temperatura caiu. Ontem fez 18 graus. Mas você tem um cobertor para dormir. Você tem um colchão esperando você logo depois que você terminar de assistir essa mensagem. Milhões de pessoas não têm um colchão. Você já parou para pensar que o que você tem normalmente na sua vida é o desejo ardente de milhões de pessoas ao redor do mundo? Talvez se você olhasse isto, você reclamaria um pouco menos da vida. É isto que João entendeu. Ele estava em Patmos, triste, mas ainda estava vivo. Ele estava clamando a Deus por uma libertação. Isso significa que ele tinha um Deus para aclamar. Ele estava ali por causa do testemunho de Jesus. Então ele tinha o motivo de participar do agradecimento celestial. Esta é uma questão que nós devemos colocar. Eu vou contar uma ilustração bem chocante para você. É uma história real. E eu gostaria de saber como é que você reagiria a esta história que eu vou contar. Uma vez um pai da igreja, ancião, fiel, ele e a sua esposa, tinha um único filho que era líder de desbravadores. E para quem não sabe, desbravadores é como se fossem um clube de escoteiros adventistas. Não é bem um escotismo, mas é muito similar. E há milhares de desbravadores ao redor do mundo. Eu fui desbravador. É um trabalho fantástico. Se você tem um filho juvenil, pré-adolescente, procure um clube de desbravadores. Ah, pode entrar mesmo num ensino adventista? Claro. Todos são bem-vindos. Ensinam valores, primeiros socorros, acampamento. É coisa muito boa. E aquele filho desse irmão, que eu vou contar a história, era um líder de desbravador. Filho único, firme na igreja. Estava namorando uma moça, pronto para casar. E de repente ele perdeu a vida por causa de um celular num assalto. Aquele irmão ficou arrasado. Poucos dias depois da morte do seu filho, num culto de quarta-feira na igreja, onde as pessoas levantam para fazer pedidos de oração e agradecimentos, aquele irmão levantou e falou, meus queridos que estão aqui, meus irmãos, e com a voz trêmula, que só um pai que perde o filho sabe fazer, ele disse, eu quero agradecer muito a Deus e louvar a Deus pela morte do meu filho. E algumas pessoas ficaram tão assustadas como alguns rostos que eu estou vendo aqui, que até arregalaram os olhos. E ele percebendo o desconforto diante do agradecimento que ele fez, tão inusitado, tão estranho. Ele falou, eu sei que vocês estão assustados, mas eu quero agradecer a Deus pela morte do meu filho. Eu quero agradecer porque o meu filho nunca me deu trabalho. Eu nunca tive que buscar o meu filho numa sarjeta, porque ele estava sob o efeito de drogas ou de álcool. Eu nunca tive alguém trazendo uma reclamação em minha casa, porque o meu filho bateu em alguém, ou fez violência contra alguém. A namorada do meu filho nunca teve que procurar a delegacia de mulheres, porque sofreu uma violência doméstica vinda dele, uma violência contra a mulher, uma tentativa de feminicídio. Eu tive meu filho durante a vida dele, me dando muito prazer. Então, eu agradeço a Deus pela vida que antecedeu a essa morte. E com relação à morte, eu agradeço porque meu filho foi o que tomou o tiro, e não o que apertou o gatilho. Percebeu? Não é questão de masoquismo, mas é questão de mostrar para o diabo que pela ação do Espírito Santo em nossa vida e pela graça de Deus, mesmo em meio à dor, nós podemos unir o nosso cântico e o nosso louvor ao céu e louvar a Deus dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Porque Jesus está voltando. E nós temos o motivo de ser os mais felizes de todos os seres humanos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor. Está doendo? Cante, louve a Deus, não é masoquismo. Assim você está entendendo na prática a hermenêutica do Apocalipse. Não é apenas uma questão de mostrar o texto, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Aprenda que Deus não colocou aquela mensagem do louvor ali apenas por um enfeite teológico. É para mostrar a você que a sua vida tem que ser um uníssono de louvor a Deus. Louvor a Deus não significa que a dor vai passar. Ela vai diminuir e você vai ter mais força para enfrentá-la. Mas você ainda vai enfrentá-la, porque é a dinâmica do grande conflito. Se sofrermos demais, nós não suportamos. Mas se sofrermos de menos, não sabemos qual o mal é o mal e não desejamos a volta de Jesus. Agora vamos voltar ao texto, que eu ainda quero chamar a sua atenção para outro detalhe aqui. Aqui diz que João viu o trono de Deus ali e o quadro é um pouco misturado aqui. Vamos ver no quadro quais foram as cenas que João viu. Seria mais ou menos esse o desenho artístico da visão de João. Ele viu o trono de Deus lá no meio. Em torno do trono de Deus, ele vê quatro criaturas viventes, uma com a semelhança de ser humano, outra de águia, outra de novilho e outra de leão. Depois ele vê sete chamas de fogo e depois das sete chamas de fogo, como se fossem círculos concêntricos, vinte e quatro tronos com homens de idade, todos vestidos de branco, com coroas na cabeça e depois uma multidão inumerável de anjos. Trocando isso em forma de um esquema, nós vamos ver aqui o quadro do que João viu da corte celestial. Perceba os círculos, os anjos, no círculo interno, os vinte e quatro anciãos vestidos de branco, que quase certamente, eu posso dizer, eram seres humanos que ressuscitaram e estavam com Cristo no céu, porque nós já temos a presença de seres humanos ressurretos no céu, numa ressurreição especial. Depois, à frente deles, você tem como se fosse um mar de vidro, o altar, os seres viventes diante do trono e entre os seres viventes e os anciãos, você teria também as sete chamas que representam o Espírito Santo. Agora você pode perguntar, tá bom, Rodrigo, mas o que significa tudo isso? O trono, os quatro seres viventes, depois você tem o Espírito Santo ali, que são as sete chamas de fogo, representação do Espírito Santo, depois os vinte e quatro tronos, você já falou que são os seres vivos no céu, humanos. Depois você tem os anjos. Mas por que essa disposição celestial? Vamos ver o porquê. Olha essa imagem que vai aparecer para você na sua tela agora. Aqui nós temos um quadro da disposição do povo de Israel quando eles estavam no deserto. Deus era muito organizado e cada vez que o povo de Israel caminhava pelo deserto, eles deveriam caminhar de maneira organizada. As tribos eram separadas dessa forma. Você havia três tribos de um lado, três do outro, três do outro e três do outro. No centro, naquela fumaça, você tinha o santuário, o tabernáculo, que nós já fizemos menção aqui. Em frente ao tabernáculo, aquele ponto um pouquinho menor seriam Moisés, Arão e seus filhos. Depois, os três pontos próximos seriam as tribos dos Levitas, que cuidavam do santuário. Depois você tinha, na primeira coluna, três tribos lideradas pela tribo de Efraim, que ficava à frente. Depois, mais três tribos aqui, lideradas pela tribo de Dan. Depois, mais três tribos lideradas pela tribo de Judá. E mais três tribos lideradas pela tribo de Rubem. Agora, você pode perguntar, espera um pouquinho, Rodrigo, antes de você continuar. Se eu contar ali, tem treze tribos de Israel. Três, 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 dá doze. Com mais a dos Levitas, treze. São doze ou treze tribos de Israel? Como é que a gente explica isso? Isso aqui é simples de explicar. Jacó teve, na verdade, doze filhos, não treze filhos. Mas um dos filhos de Jacó chamava-se José. E quando Jacó foi para o Egito, Jacó adotou os filhos de José, Manassés e Efraim, para si. Ele adotou os filhos de José. E eu vou explicar por que Jacó fez isso. Então, Jacó agora tinha doze filhos, mais dois adotivos, que são os filhos de José. Então, ele fica com quantos? Catorze filhos de Jacó. Doze de sangue. E dois, que eram netos, que ele adota. Rodrigo, é verdade. Ele adotou os dois filhos de José. E por que ele adotou os filhos de José? É simples. José era o filho amado de Jacó. E Jacó queria fazer de José o seu primogênito. E o primogênito sempre ganhava o dobro da herança em relação aos seus irmãos. Então, uma forma legal que Jacó encontrou de dar o dobro da herança para José foi adotando os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Porque assim, enquanto cada um filho ganharia uma porção, José, através dos seus dois filhos, ganharia o dobro. Só que na divisão das terras em Israel, a tribo dos Levitas não ganhou porção de terra. Porque eles viviam em torno do santuário, tendo que trabalhar para o santuário, o seu sustento seria o dízimo tirado das outras tribos. Então, a tribo de Levi não tinha herança. Apenas em cada tribo eles tinham uma cidade para eles. Só isso. E como José estava representado pelos seus dois filhos, Efraim e Manassés, você volta a ter, então, doze tribos, mas mais a tribo de Levi. Ficou claro? Agora que isso está esclarecido para você, eu gostaria de mostrar mais um detalhe. Abra a Bíblia comigo em Números, capítulo 1, versículo 52. Números, capítulo 1, versículo 52. Se depois, em sua casa, você ler o livro de Números, no capítulo 2, você vai ver que lá descreve justamente aquela disposição do povo de Israel no deserto que eu mencionei para vocês. Agora eu gostaria de ler o capítulo 1, versículo 52 de Números. Assim diz na minha Bíblia. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Veja, estandarte é uma bandeira. Então, a Bíblia fala que cada um dos filhos de Israel tinha um estandarte. Nós não sabemos o que estava nesses estandartes, mas a tradição judaica nos diz que em cada estandarte havia um animal ou um ser representando aquela tribo, um animal ou um ser humano. E uma, pelo menos nós sabemos, a tribo de Judá tinha como seu escudo, como sua representação, um leão. Tanto é que Jesus é chamado na Bíblia de o leão da tribo de Judá. Então, nós sabemos que um dos estandartes tinha a forma de um leão. Agora, olhe de novo na tela aí a imagem do acampamento do povo. Você está vendo ali Judá bem à frente. Então, Judá tinha uma bandeira com um leão e no centro ficava o santuário. Lembre-se disso. Quando nós vamos à tradição judaica, nós descobrimos que, segundo a tradição dos judeus, aquela mais antiga, representada tanto de forma oral como por escrito no Talmud e também na tradição rabínica, os judeus dizem que, quando Deus apareceu no Sinai, Ele estava cercado por 22 mil anjos, divididos em grupos, e cada grupo representado por um anjo superior diferente. Assim, foi desejo de Israel também estar dividido em grupos à semelhança do esquema celestial. No céu, o trono de Deus, segundo essa tradição, ocupava o centro da multidão angelical. E tinha quatro anjos em redor, Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Esses quatro seres viventes correspondiam às quatro tribos representativas de todo o povo que ficavam ao redor do santuário, a saber, Rubem, Judá, Dan e Efraim. Todas com seus respectivos estandartes. Um leão estampava o estandarte de Judá, uma águia, o de Dan, um novilho, o de Efraim, e o de um homem, o de Rubem. Você percebeu? O que que isso aqui está nos mostrando? Que o acampamento dos hebreus no deserto ecoava em sombra, em simbologia, a maneira como eles imaginavam que era a disposição do trono de Deus no céu. No céu, você tinha o trono de Deus ao centro, com quatro seres viventes. Aqui você tinha o santuário ao centro, com quatro tribos, representando homem, leão, águia e novilho. E depois a multidão, com a multidão dos anjos e também dos 24 anjos e dos 24 anciãos. Em outras palavras, o céu e a terra estão sempre em sintonia. O que que nós aprendemos disso? Muito simples, meu irmão. Quando eu canto, eu nunca canto sozinho. Anjos de Deus cantam comigo. Quando eu choro e sofro, eu nunca sofro sozinho. Os anjos de Deus sofrem comigo. O próprio Deus se compadece de mim. É interessante que quando a gente vai ler a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, em que Saulo estava perseguindo a igreja, querendo matar os cristãos, Deus aparece para ele naquele momento e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pensava que estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo o próprio Jesus. Noutra feita, Jesus, ao falar do juízo final, dirá para muitos, vim de benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estive nu e você me deu vestes. Eu estive preso e você foi me visitar. E as pessoas perguntarão, Senhor, quando é que eu fiz essas coisas? Toda vez que você fez a um dos menores, você faz a mim. Eu não quero aqui ser judaizante. Não é esse o meu interesse. Mas eu gosto de aprender muito com culturas diferentes. E vocês já perceberam que os judeus religiosos gostam sempre de usar um kippah na cabeça, que é aquele chapéuzinho? Sabe por que o judeu usa aquele chapéu na cabeça? É uma forma de mostrar, primeiro, que ele é limitado. Ele não é eterno. Ele tem o seu limite. Segundo, uma forma de lembrar que ele está sempre na presença de Deus. Quer esteja numa sinagoga, quer esteja numa feira. E em terceiro lugar, a palavra kippah em hebraico, chapéu, cobertura, vem da mesma raiz da palavra kippur, que significa perdão propiciatório. Eu estou constantemente sob o perdão de Deus. Mesmo que eu não use um kippah na cabeça, porque eu não sou judeu, a não ser quando eu vou a Israel, às vezes a gente usa na sinagoga, mas eu gosto sempre de lembrar. que eu estou na presença de Deus. Você não está na presença de Deus somente quando você está na igreja. Quando você está no ônibus, você está na presença de Deus. Quando você está na feira, você está na presença de Deus. E tudo o que você faz, Deus está vendo e acompanhando. Será que a sua vida é uma forma de glorificar a Deus? Agora, olha que linda essa parte do santuário na época do Antigo Testamento. Sabe por que Deus mandou o povo de Israel construir aquela tenda móvel? Deus, a princípio, apareceu para o povo do alto do monte Sinai. Você se lembra? E a Bíblia fala que o monte fumegava e tremia e havia raios, trovões e saravada. E o povo estava morrendo de medo, porque até um animal que encostasse no sopé da montanha morria fulminado. Então, Deus olhou lá de cima, viu o povo apavorado, no meio de um monte de barracas, parecendo até um acampal de desbravador. E Deus falou assim, Moisés, o povo está com medo de mim. Faz o seguinte, faz um santuário lá no meio, uma tenda, porque eu vou morar no meio do povo. Senhor, mas o povo vai ficar apavorado. Não, Moisés, eu vou diminuir a minha glória e vou morar no meio dele. E me farão um santuário para que eu possa morar no meio dele. Sabe o que isso significa? A primeira coisa que eu aprendi como um pregador. Deus, com a sua glória, causou medo, temor no povo. Mas quando Deus ocultou a sua glória, numa barraca, semelhante às outras barracas, semelhante que eu falo de design, era uma tenda. Tinha um lugar santo e santíssimo, é claro, tinha todo um ritual do santuário, mas em termos arquitetônicos, era uma tenda. O povo dormia em tendas, Deus também ia dormir em tendas. Aí o povo começou a aproximar mais de Deus e a falar com Ele. Eu já percebi que muitas vezes o grande desafio para a gente, quer você seja um pregador, alguém conhecido, um líder religioso, é ter a coragem que o próprio Criador teve de descer do Sinai, apagar a sua glória e viver no meio do povo. Porque foi isso que Deus fez. E no Evangelho, na época do Novo Testamento, isso se tornou mais claro ainda, porque o Evangelho de João diz, e o verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou no meio de nós. E a expressão que aparece ali no grego para habitou, esquenou, significa Ele armou a sua tenda no meio de nós. Cristo, quando se tornou um de nós, repetiu de uma maneira muito mais ampla o que o Pai havia feito no Antigo Testamento, quando mandou Moisés armar uma tenda para que a divindade pudesse habitar no meio do povo. Agora, novamente, a divindade habita no meio do povo numa nova tenda, num novo santuário, que era o próprio corpo de Cristo. Por isso que no Evangelho de João, quando Jesus falou, destruam esse santuário, em três dias o rei de ficarei, pensavam que Ele estava falando do templo, quando Ele estava falando do seu próprio corpo. Deus habitando no meio de nós. Agora, vamos continuar a ver isso aqui. Outra coisa que me chama a atenção naquela imagem ali, é a presença dos querubins. A Bíblia diversas vezes fala dos querubins. Eles estavam estacionados ao leste do Jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Eles parecem carregar o firmamento com o trono de Deus. Você vê isso em Ezequiel 11, 22, e 10, 1 e 2. Em Ezequiel 11, 22 ainda, o rei de tiro é de maneira zombeteiramente comparado a um desses querubins, provavelmente Lúcifer, que era designado como tendo residência no Éden, na montanha de Deus. E aqui chama a minha atenção que esse querubim, ele é chamado de querubim da guarda, mas o hebraico pode ser querubim cobridor. O que significa isso? Olha que lindo, porque tinham aqueles querubins em torno do trono de Deus. E talvez o próprio Lúcifer teria essa função no céu antes da sua rebelião, antes da sua queda. Ele era um querubim cobridor. E o que significa isso? A glória de Deus era tão grandiosa, tão majestosa, que até os anjos no céu precisam ter essa glória filtrada para não serem cegados por ela. Quando Deus se manifesta no seu trono no meio, os anjos abrem as asas para receber o fulgor da glória de Deus e com outras asas eles cobrem o próprio rosto e os pés em reverência. Agora, raciocine comigo. Se até os anjos que não têm pecado, que estão na glória, têm toda essa reverência perante Deus, por que eu vou tratar Deus como uma coisa qualquer? Reverência pelo nome do Senhor. É isso que nós precisamos ter. Vamos continuar aqui o nosso passeio pelo Antigo Testamento. Você está vendo como é que tudo encaixa com a disposição do céu e na terra. Agora, vamos falar dos serafins. Os serafins são outra classe de anjos que parecem ter a mesma função dos querubins. Olha o que diz Isaías 6, 1 a 3. Do ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E ao mesmo tempo clamavam-os aos outros Santo, 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 é Yahweh dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Agora, como a terra pode estar plena da glória de Deus? Simples. Quando a igreja, o povo de Deus, se posiciona para imitar o céu. eu quero mostrar uma cena para vocês do santuário aqui da terra para você ter uma noção do que João viu no céu de maneira superior baseado, é claro, na cena do santuário e do povo de Israel disposto em redor do santuário. Coloque esse vídeo por gentileza para todo mundo que está em casa poder assistir. Assim seria o santuário que havia no deserto na época de Moisés. Tem que apertar o play. Será que travou ali? Enquanto ele vai acertando ali, esse vídeo que eu quero mostrar para vocês é um vídeo que mostra um 3D de como seria o tabernáculo aqui na terra. E a partir dele você vai ter uma noção. Mas vamos recapitular até agora o que nós vimos. Nós entendemos que o trono de Deus no centro com os quatro seres viventes e a partir dali os anciãos refletiam o que está na terra. Você está vendo aí na sua casa. As tendas onde o povo morava, estão vendo? Essas eram as tendas. E Deus mandou também fazer uma tenda para ele morar, um tabernáculo. aqui fora era o pátio, nós já mostramos na vigília. O sacerdote preparando lá o incenso, a carne dos animais, cortando para jogar no altar de holocausto. Esse altar aí no meio. Além desse altar, você tinha a pia com a água onde o sacerdote se banhava. No céu você tem um mar de vidro. Você tem também a primeira parte do santuário que é coberto com vários tipos de tecidos diferentes. ele é dividido em dois cômodos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E é mais ou menos essa cena que João vê de maneira muito superior aludindo ao céu. No lugar da pia, ele tem o mar de vidro. E quando a voz diz, entra para cá, ele vai até o lugar santo. Ao invés de ver o candelabro comum daqui da terra, ele viu sete tochas de fogo. Ao invés dele ver os pães da presença, ele vê o próprio Jesus Cristo. E ele vê no céu também o altar de Deus de incenso com a oração dos santos. E na terra existe uma cortina separada do lugar santo do santíssimo, mas no céu não há necessidade disso, porque tudo é sagrado. E ali você tem a arca da aliança, ao invés de ter querubins fundidos de ouro, você tem seres angelicais de verdade diante do Senhor. Percebeu o que João viu? Esta é a contemplação da visão celestial. Vamos ver uma próxima imagem aqui. Só voltar ali. Ele vai ajustar para mim. Além disso, João viu aqueles 24 seres viventes, aqueles 24 anciãos. Eu falei que eram seres humanos que ressuscitaram com Jesus e foram para a glória. Você se lembra disso? Por que 24? Por que esse número? Ora, se você olhar na Bíblia, em 1 Cronicas capítulo 24, você vai ver que havia 24 turnos de sacerdotes que revezavam no serviço do templo. E Jesus também promete no Apocalipse que aquele que vencer será feito sacerdote com ele diante do Pai. Então, aqueles ali são uma amostra da humanidade que Jesus já está salvando dia após dia por sua graça. Agora, além de todo esse cenário, o mar de vidro também chama atenção. O mar de vidro era, o céu era concebido pelos antigos como sendo uma grande cúpula que se estendia sobre a terra e por debaixo dessa cúpula estava a terra, acima dela o céu. Na história da criação, você tem as águas que estão debaixo do firmamento e as águas que estão acima do firmamento. O salmista chama as águas que estão acima do firmamento para que louvem a Deus. Salmo 148, verso 4. Sobre esse mar que está acima do firmamento, João vê o trono de Deus. Afinal, o salmista diz que Deus apoia as vigas de sua morada sobre o mar do firmamento. Agora, apesar de toda essa visão majestosa, João ainda estava um pouco aflito com relação à igreja. Lembra que eu falei que o ato de louvar a Deus, de participar da adoração, não significa que a dor vai desaparecer. Ela vai diminuir e Deus vai lhe dar forças para enfrentá-la. Mas não promete a você um mar de rosas. João viu a glória, talvez por um momento até ficou extasiado com tudo aquilo, mas logo ele se lembrou da igreja. E quando essa visão acabar? Se eu pudesse ficar aqui no céu e nunca mais voltar, mas Senhor, eu também não gostaria de ficar aqui no céu, tendo os meus irmãos lá na terra em situação tão caótica. Eu tenho que cuidar da igreja que o Senhor mandou eu cuidar. Lembra que Paulo uma vez disse que o grande desejo da alma dele era partir e estar com Cristo, mas que por amor da igreja ele ainda ficava na carne? João deve ter tido o mesmo sentimento. Como eu gostaria de ficar aqui, mas eu sei que essa visão vai terminar. E a igreja? Será que ela vai poder subir aqui e receber a recompensa? Aí quando nós vamos à Bíblia, nós vemos uma cena que novamente me chama bastante atenção. Abram comigo a Bíblia dessa vez em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Vi um anjo forte que proclamava com grande voz quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo olhar para ele. Por que que esse livro causou tanta consternação em João? As pessoas do antigo Oriente Médio, aliás, até hoje no Oriente Médio, elas demonstram as suas emoções de maneira muito passional. Quando eles estão alegres, todo mundo sabe, ele pula, ele grita, ele começa a dançar. Este é o quadro de um judeu muito feliz. Mas quando ele está triste, ele de fato fica triste. Ele pega a terra, ele joga na cabeça, ele rasga a própria roupa. Tanto é que os judeus quando estão em situação de luto, é comum, até hoje, eles pegarem uma camisa e rasgarem, e ficarem com aquela camisa rasgada durante todos os dias do luto. O pastor Gilson já esteve em Israel, ele sabe, no trânsito, como é que eles buzinam, como é que eles demonstram as emoções. E até quando estão falando em árabe ou hebraico, eles falam sempre gesticulando com as mãos. Sendo o João alguém do Oriente Médio, quando ele diz que chorava, e chorava muito, pastor Gilson, eu imagino o João como aquelas pessoas que você viu tantas vezes lá em Jerusalém. O João não ficou chorando só assim, ele chorava de gritar. eu imagino até, e não estou cometendo nenhum sacrilégio em imaginar isso, que João até gritava junto com os outros, escuta, por favor gente, alguém abra o livro. Mas eu pergunto a você, João já tinha visto o trono de Deus, mas o livro ninguém podia olhar? O que havia de tão sério nesse livro que ninguém podia nem olhar para ele? E mais, o que havia de tão sério nesse livro que provocou lágrimas compulsivas de João? Será que esse livro tem alguma relação com o destino da igreja? Portanto, se você quer saber a continuação disso, se você quer saber qual é o futuro da igreja segundo o Apocalipse, e se você é um daqueles que já não acreditam mais na instituição chamada igreja, o sermão de amanhã é um sermão que você não pode perder. Qual é o mistério do livro selado com sete selos? Por que esse livro causou tanto choro em João? Por que ninguém podia abri-lo nem olhar para ele? Mas para não terminar o sermão de hoje de outra forma se não espiritual, eu quero falar com você de uma palavra muito interessante que eu aprendi em Israel. O hebraico hoje incorporou essa palavra, mas originalmente ela era do Yiddish. Yiddish é um dialeto que os judeus falavam na Europa, especialmente na época da Segunda Guerra Mundial. A palavra é chutzpah. Chutzpah. Essa é uma palavra muito marcante e dificilmente temos uma tradução para chutzpah em português. Como algumas palavras de outros idiomas não têm tradução, é melhor tentar explicá-la a partir do sentimento daquele grupo. Lembra que eu falei com vocês que o judeu ele sente tudo com muita força, quando ele está alegre, ele está alegre mesmo, ele canta, ele assobia, ele pula e quando ele está triste, ele está triste mesmo, quando ele briga, ele briga mesmo. Pois bem, esse povo é um povo muito audacioso. Eles vão adiante, eles vão adiante, eles vão à luta e quando eles querem uma coisa, querem mesmo. Então acabaram chamando esse sentimento de querer algo acima de tudo de chutzpah. Em outras palavras, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Os próprios judeus reconhecendo a dificuldade de traduzir chutzpah para outros idiomas, essa palavra não está na Bíblia, ela aparece na Mishnah dos judeus, mas os próprios judeus reconhecendo a dificuldade de traduzir chutzpah para outras línguas, eles até contam uma piadinha quando você pergunta para eles o que é chutzpah? Eles falam o seguinte, chutzpah é o caso daquele advogado que matou os próprios pais e no dia do juízo ele pediu para não ser preso porque ele era órfão. Chutzpah, audacioso. A palavra então da piadinha judaica para a realidade, ela pode ter dois sentidos, um positivo, um negativo. um chutzpah negativo é aquela audácia, aquela arrogância de alguém que é inoportuno, que ele pede coisa que ele não tem direito de pedir, ele é chato. Mas existe um outro lado do chutzpah que é aquela pessoa que quer um ideal e ele luta por esse ideal e ele vai até as últimas consequências. E aí, nesse sentido positivo, os judeus dizem que Deus valoriza a atitude de chutzpah, a atitude de audácia. Está aí, audácia seria uma boa palavra, não para traduzir ao pé da letra, mas para dar uma ideia do que é chutzpah. Você está entendendo em caso o sentido dessa palavra? Audácia, intrepidez. E os judeus dizem que Deus valoriza essas atitudes de intrepidez. E quando eu olho na Bíblia, não é que eles estão certos? uma vez Deus viu um homem matando um egípcio que ele queria fazer justiça. Deus olhou de cima e falou esse camarada está errado, ele está metendo as mãos pelos pés, eu preciso domar o espírito desse homem, mas ele tem energia, ele tem garra, eu acho que eu posso usá-lo para tirar o povo do Egito. eu estou falando da história de Moisés. Moisés demonstrou um outro chutzpah quando ele falou com Deus, Senhor, perdoa esse povo Senhor, senão eu risco o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Não era ali uma blasfêmia contra Deus, era um amor pelo povo que Deus falou, você teve audácia. Outro exemplo, Jacó, lutando com o anjo, lutando, lutando, e falando eu não te soltarei enquanto você não me abençoar. Deus deslocou a coxa de Jacó, mas mudou o nome dele para Israel. Mais um exemplo do Novo Testamento, aquela mulher que vinha clamando atrás de Jesus, Senhor, cura minha filha, cura minha filha, ela nem era judia, ela era sirofenícia, Jesus não respondeu palavra, os discípulos mandaram que ela se calasse, mandaram Jesus despedi-la, e mesmo assim ela se prostrou e o adorou dizendo, Senhor, eu como as migalhas da tua mesa, mas como de bom grado, porque as tuas migalhas são um banquete. Rutspa, audácia, percebeu? Agora, abra comigo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Mesmo que aqui não esteja a palavra Rutspa, mas o conceito de Rutspa está aqui, quando o autor de Hebreus diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Em outras palavras, por Cristo eu posso entrar no santuário, a palavra santuário aqui em hebreus é ragia, está no plural, eu posso entrar nos dois compartimentos, pela fé, eu posso clamar pela Rutspa, eu tenho direito de comparecer diante do trono de Deus e o diabo não pode impedir você disso. E é com esse pensamento que eu quero terminar o sermão de hoje. Olha pra mim, nesse momento, talvez o que está faltando em sua vida é um pouco de Rutspa, ousadia em nome de Jesus. Não se trata de humanismo, não se trata de dizer que o poder está dentro de você, não é autoajuda com U, é autoajuda com L, ajuda que vem do alto, ajuda que vem de Deus, você precisa da ajuda de Deus, e essa ajuda está à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Viu o estudo de hoje? Você percebeu como a cena de Apocalipse, capítulo 4, é apenas uma forma de mostrar como o céu está semelhante à terra? O povo de Israel estava no deserto, o deserto é um lugar hostil, mas eles estavam de certa forma espelhando o céu mesmo no calor do deserto. O que eu conclamo você nesta noite é na sua vida espelhar o céu mesmo no deserto da aprovação. Uma vez um menino deixou cair um brinquedo atrás do armário e quando o pai passou a porta viu o menininho puxando com força e o pai ficou encostado na porta com aquela sabedoria de pai irônico falou assim o que você está tentando fazer filhão puxar esse armário pesado aqui papai meu carrinho caiu lá atrás aí o pai falou força eu estou usando força está mesmo estou você já usou toda a força que você tem já só não está vendo não usou não você não pediu ainda para eu te ajudar é verdade ajuda papai ajudo aí com a força do pai o armário foi erguido você já usou toda a força que você tem para vencer esse problema você já pediu a ajuda dele rutspa intrepidez entre agora pela fé no santuário celestial atravesse a cortina o véu que Cristo abriu vá os santos os santos e Deus ouvirá sua voz tenha certeza disso aconteceu na minha vida que Deus abençoe você abençoe abençoe